Papo de Estúdio, apoio cultural, LM Estúdios. Amém. Amém. O Ed Sheeran é um artista novo, não faz muito tempo que ele está aí na cena, só que ele já chegou surpreendendo bastante e a coisa que mais me chamou a atenção foi o fato de ele fazer o show sozinho para estádios para milhares de pessoas. A questão das letras dele também são muito legais, que são letras que são todas as experiências da vida dele. Música 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 Música